Salve, salve pessoal, Eric aqui, bora assistir mais um joguinho do Juqueira, beleza? A gente teve eles jogando contra Fox Academy, o time da Eco Fox Academy lá pela UCS Academy A gente vai assistir aqui um pouquinho, ver como foi esse jogo, tranquilo? Então já vai deixando seu like aí no vídeo, deixa o like que é muito importante, né? Ainda mais pra vocês estarem sempre engajados e não perder os vídeos Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e todas essas coisas aí E comenta, manda um mech aí nos comentários, beleza? Comenta um mech aí, comenta salve Juqueira, é coisa, tamo junto Se você quer continuar trazendo os jogos do Juques aqui, vai comentando sempre Eu tô trazendo todos os jogos do Juques da Claudinária Academy, né? Não teve um jogo que eu não trouxe ainda Então eu pretendo continuar trazendo e pra isso é importante vocês sempre deixando o like e tudo mais, né? Esse jogo teve o casting oficial, tá tendo aí a narração e tudo mais Mas a gente vai passar um pouquinho mais pra frente pra gente ver com mais velocidade aí o que rolou nesses piques e bans, beleza? Vamos lá, olha só, a Claudinária Academy saiu trazendo o Silas, né? O Silas que agora tá aparecendo mais na Jungle do que nas solo lanes, né? Então provavelmente esse Silas é um pique pro Blaber A gente tem o Atrox, que é um campeão que é possivelmente o campeão do Juques E eles locaram ele no Kork, que é um dos grandes powerpiques aí do meta É um dos campeões que tá aparecendo bastante na mão dos midlaners Então a gente já tem ali ele locado também, né? Nenhum ban específico ali da Echo Fox Academy contra o Juques Teve só esse Bandeirelli aí que ele poderia ou não jogar Mas não teve Ban de Riven ou Yasuo como alguns outros times estão fazendo, beleza? E a Claudinária Academy também trouxe ali o Atrox Vai jogar esse Atrox pras mãos dele O Atrox é importante porque o Atrox acaba sendo um flex pick Então é sempre interessante você trazer ele nas primeiras rotações Bora lá pro jogo, beleza? Recadinho rápido agora aqui no início da partida, pessoal Mais exposto potenciado pela Battery, né? Então se você tem mais de 8 anos e quiser apostar nos jogos aí da Claudinária Academy Quiser apostar nos jogos rebelóis e tudo mais É só você ir na Battery, tem um link aqui na descrição Porque esse link aí seu saldo é dobrado também Então sim, se você colocar lá 100 reais, sei lá, você vai dobrar pra 200, beleza? Então dá uma olhada aí no link que tá na descrição desse vídeo Clica lá e já vai se registrando na Battery se você tem mais de 8 anos, beleza? Então bora aí pro vídeo, bora aí pro jogo, né? Lá em cima a gente tem o Lolo, né? Jogando contra o Juques, ele de Camille O Lolo é um cara também que tem muita experiência de LCS Ele surgiu aí nesses últimos anos É um cara que também já jogou então em equipes de LCS Jogando agora também na Academy Então o Juques tem um oponente forte aí É uma das revelações aí, né? Os Estados Unidos tá sempre tentando revelar cada vez mais jogadores americanos, norte-americanos Isso é muito importante mesmo, beleza? O Bleb, como eu falei, acabou ficando com aquele pig de Silas também Nossa, agressividade absurda ali do Lolo pra cima do Juques E o Juques vai sofrendo nesse início de jogo aí, olha só Apenas 2 de farm nessas primeiras 2 waves Ele tá com a wave em cima dele ali, lembrando disso também Então ele sofre um pouquinho aí Mas eu não manjo muito do matchup pra poder comentar, beleza? Mas provavelmente isso daí pode ser alguma coisa do matchup no início do jogo mesmo Porque o Juques não tá tendo tanta dificuldade na lane assim Contra outros jogadores, né? Tranquilo Agora, provavelmente depois que ele pega 3 assim Ele vai conseguir farmar mais de boa Aí, como eu falei, né? A gente tá agora já com 4 minutos e 45 segundos de partida O farm do Juques agora com o Lolo já vai ficando cada vez mais parelho, né? O Juques também consegue dar alguns denais nele Ele deu uma frisadinha ali agora Então, tá bem nice mesmo Ele conseguiu dar uma frisada, conseguiu dar um pequeno denai Pegou até o level 5 na frente do Lolo, né? Vamos ver se ele vai tentar fazer alguma coisa aí com essa vantagem de level Que vai durar pouco tempo O Lolo deve pegar level 5 com mais 1 ou 2 minions Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar alguma coisa O câmera meio me trollou Beleza Nossa, reparei agora que a gente tem uma Kaiça mid, né? Pra poder jogar contra esse Kork, né? Inclusive hoje no CBLOL a gente teve Minerva jogante Kaiça Jungle também, né? Então a campeã aparecendo aí Tanto no CBLOL quanto lá fora em alguns locais diferentes A Kaiça Jungle até apareceu também lá no LCK esse ano já Me saí demais do assunto, mas achei interessante Olha só, galera, o Dukes como ele conseguiu aquele push Ele foi agora ali, colocou uma ward Estourou a plantinha ali Conseguiu visão do jungler inimigo Então isso ajuda bastante o Blaber Ajuda o time todo de uma certa maneira, né? Foi pra cima agora Foi pra cima agora da Camille, né? Do Lolo Conseguiu vencer uma troca Muito de boa mesmo Tá super tranquilo ali agora Jogou bem, né? Na mid lane tá rolando porradaria ali o tempo todo, né? Dois AD carries praticamente jogando ali no mid Então beleza E lá no top lane, olha só Ah, achei que o Blaber ia encaixar isso aí Lá no top lane o Dukes vai ser gancado, né? Lembrando que Eles garantiram visão do Panda Há um pouquinho tempo atrás Então o Blaber provavelmente deveria ter noção De onde esse cara ia tá, né? Vai rolar a treta ali no mid O Dukes tá chegando Beleza Vamos ver como é que vai ser, né? Já começou mal pra Cloud9 já Mas agora a gente tem um reset ali do Aatrox Hum, ele tomou o stun Ele vai conseguir eliminar essa Sejuani também Foram duas kills pro Dukes Uma kill e uma assistência, né? O Golden Gloo pegou outra kill Então foi em dois por um Foi ótimo mesmo O Golden Gloo jogou no limite Do limite ali também O Blaber acabou morrendo de flash, né? Talvez ele poderia ter feito Alguma coisinha melhor ali E saído Eu acho difícil ele ter saído vivo, né? Porque é um 3v3 Alguém ia ter que morrer Então eles jogaram Acho que é isso, né? Jogaram bem Foi de boa O Dukes jogou muito bem também Causou muito dano mesmo nessa fight aí Nessa fight não Nessa skirmish, né? Qual que a gente chama Quando a gente tem essas lutinhas pequenas 2v2, 3v3 e por aí vai Eita, lá na botlane O Lost conseguiu ele Mas o Keith reagiu rapidinho Já espancou o cara logo depois, né? Ali, vão assistir de novo esse replay O Dukes, ele tá chegando um pouquinho depois do Lolo Só não tem muito problema A Kaisa, né? Ela vem muito rápido Não deu tempo mesmo do Blaber reagir Na hora que eu tava assistindo Eu falei, cara A Cloud9 vai chegar A Kaisa tá um pouquinho atrasada Mas eu nem parei pra pensar Que a Kaisa chegava com o ultimate dela Foi bem isso que rolou mesmo É, Golden Gloo pegando o Blue ali Suave Safe De boa Tranquilinho Tem o pessoal que comenta sempre nos vídeos Golden Blue É Golden Glue É Golden Glue Se eu não me engano Golden Glue seria tipo Glue é tipo cola Golden é tipo dourada Seria tipo cola dourada, né? O nick do cara Meio É, mas é isso aí, beleza? Vamos lá Tem uma wave muito grande ali em volta do Dukes E tem 3 pessoas chegando lá O Dukes vai ser divado, pessoal Ele tá sem flash Não tem como mesmo Esse dive foi péssimo pro Dukes Pelo seguinte motivo Olha o tamanho da wave Que o Lolo conseguiu estacar, né? Então Ele foi muito punido mesmo aí Eles jogaram muito bem Essa jogada foi totalmente pra tentar Punir o máximo possível ali o Dukes Ele vai perder muito gold mesmo Nossa, ele vai perder muito ouro XP Por causa dessa wave, cara Tanto que o Bleber tá chegando ali Pra tentar pegar essa XP agora, né? Essa ida do Bleber ali É mais pra tentar garantir essa XP Pra eles, né? Do que simplesmente pra defender a torre, né? Então Eles conseguiram ali Defender a torre O Bleber conseguiu pegar toda aquela XP E agora O Dukes vai ficar bem atrás na partida, gente Ele tá ali os 20 de farm atrás E tá um level já, beleza? Então O jogo dele ficou um pouquinho mais complicado Em contrapartida A gente tinha o Golden Gloo Pegando duas barricadas Por causa disso Então Tudo teve um preço, né? O Golden Gloo pegou duas barricadas E ele é um cork Então Talvez A gente vai ter de novo O Golden Gloo Dando aquela famosa Carregada, né? Sendo o grande nome aí Dessa Cloud9 Academy Beleza? Ele conseguiu bastante ouro ali E tudo mais Então eles conseguiram punir De alguma forma Essa ida da Kaice aí Na top lane Junto do Do Panda, né? Que é o Que é o jungler Da Eco Fox Academy Agora são três Chegando ali pra cima Do Golden Gloo Sem o Ultimate Que usaram no Juqueiro Lá em cima Não vão conseguir o abate É, vamos ter uma luta Pelo Arauto agora, né? O Bleber já foi pego Foi de base Esse Arauto vai ficar Pra Eco Fox Academy Vamos ver se eles vão Iniciar o Arauto mesmo É o correto a fazer, né? Vamos fazer ali Suaveira Tá bem de boa mesmo Arauto garantido ali Conseguiram pegar o Arauto O Panda ficou com ele E lá na bot lane A Cloud9 de novo Vai punindo de alguma forma, né? Então O que tá rolando bastante Nesse jogo É algo que Kabum tá tentando fazer muito isso No CBLOL Se você reparar Que é De sempre você tentar Fazer alguma coisa E responder Cada vez mais Então a Cloud9 Academy Por exemplo Perdeu ali O Bleber morreu Beleza Vamos tentar levar O máximo de barricadas Aqui na bot lane agora, né? Então É uma maneira Eles estão sempre tentando Responder cada vez mais De alguma maneira Toda jogada Que o Que o outro time faz Vamos ver se eles vão conseguir Levar essa torre Vai ser a primeira torre Do jogo, né? Eles tem que tomar cuidado Que o Panda Tá chegando ali, né? A Sejuani Tá vindo Então esse daí Não é um 2v2 Esse daí é um 2v3 O Kif Conseguiu encaixar Bastante dano Ah, essa Sejuani Vai dar a volta Tranquilo Nossa O Kif Jogou muito bem ali Ele tem o E dele Deu tempo do Bleber Chegar Já pegou Ultimate do Nautilus Vai dar bom Pra Cloud9 Academy Isso daí A gente tem a Kaisa Chegando Mas o Golden Gloo Já veio a pé mesmo Será que eles conseguem Alguma kill? Estão botando os caras Pra... Nosso Deus Aí o Bleber O Bleber conseguiu Um double kill Muito bom ali Agora mesmo Golden Gloo Continua na função ali Ai meu Deus Flash pro Flash Pegou Beleza Golden Gloo Tá de Trinity Force Já com 3 minutos de game Me diz aí Em quantos minutos De jogo O Cork Mid Da sua solo kill Fecha Trinity Force Comenta aí Lá em cima Vai rolar um v1 Juqueira conseguiu Desviar do stun Bateu bastante Não conseguiu encaixar Aquele segundo Q Vamos ver se ele vai Continuar com essa troca Acho que tá arriscado Pra ele já Às vezes quando a gente Usa um ultimate Igual foi o caso Do Jux A gente fica com o sentimento Já otei Agora eu tenho que ir pra cima Mas o Jux Não deu Só voltou mesmo E é isso O replay da jogada O Kif jogou muito bem Jogou muito bem mesmo Tanto no ultimate dele Quanto no Flash Pra não tomar alguns CCs E aí depois Chega o Golden Gloo E o Bleber Desbalanceando muito Lá na outra câmera A gente já vê Que a Claudinine Conseguiu garantir O Dragão da Montanha Importante também A gente vê esse time Da Claudinine Sempre metendo o louco Ele fazendo aquele barão Lá pros 22 minutos Olha o Flash junto Nossa Ele não tinha visão Galera Ele não tinha visão Ele tipo assim Mano Esse cara deve tá ali Ele só Caramba Agora mitou Beleza Olhando lá o outro lado O Jux tá lá em cima Agora Vai Não tá muito atrás Do farm Tá no mesmo level É aquilo né gente É O pessoal do Echo Fox Focou muito o Jux Naquela jogada Ferrou bastante ele E agora o Jux Vai farmar os itens Que ele precisa Pra ele conseguir Ser bastante impactante Nas teamfights Ele já foi impactante Naquele 3v3 Que a gente teve ali No pitch do Baron Então agora O Jux Realmente ele vai ficar Ali na dele de boa Já fechou com o Telo Negro E agora vamos ver Como eu falei Em outros vídeos O grande trunfo Do Jux Tá sendo realmente Em algumas teamfights né Ele tá lutando muito bem Vamos ver se ele vai conseguir Repetir isso nesse jogo Ó A Cloud9 Academy Tá ali puxando o mid A Echo Fox Fica sempre ali né Tipo assim Sempre tem uma Sejuona Ali perto Tentando Pensando em alguma inicialização Junto com esse Nautilus Como são dois campeões Que tem muito CC né Qualquer bobeirinha Que um cara dá Ele vai ficar locado Ele vai ser locado Durante sei lá 6 segundos Mas o pique de Morgana Foi muito bom Contra uma composição Tipo essa né Contra uma Sejuana E Nautilus A Morgana É realmente muito boa mesmo Ó Agora A galera vai tentar Pegar o Golden Gloo né Sejuana chegando ali Golden Gloo não tem flash Vão tentar cobrar Aquele flash dela Dele né O Panda consegue Ele encaixar o ultimate O Bleber tá chegando também Golden Gloo tentou Causar o máximo De dano que ele pôde E vazou O Jux também Chegou no TP Conseguiu o reset Que ele precisava Esse reset aí Vai ser o tempo suficiente Pra ele renascer E eles conseguirem Cobrar ainda mais né A bot lane Da Cloud9 Academy Tava preparado Pra essa luta Enquanto Enquanto a bot lane Da Ecofox Academy Não tava né Os caras chegaram Os caras estavam Puxando o mid Que eles tão fazendo né Então é isso aí Movimentação boa Do time da Cloud9 Academy E garantem mais vantagem aí Vamos ver se eles vão tentar Cobrar esses caras aí Será? Se acertar Se acertar Beleza Não deu Enquanto isso O Golden Gloo Já tem ali só Já tem ali uma BFzinha O Jux tá tentando Fazer a dança da morte né E o Bleber Também já tem Seu primeiro item Feito ali já O Bleber tá Se arriscando demais Ele tá sendo Meio vida louca Se ele não morrer É não tem como Ele não morrer aí né Mas tranquilo Tá chegando o pessoal Ali pra cobrar Nossa o Golden Gloo Errou tudo mano Ele vai matar esse náutico Por isso que ele tá forte demais Mas ele errou tudo ali Em cima do Em cima da Sejuani Não foi? Nossa Beleza Essa luta não foi boa não O Jux tá ali no meio O Lolo não fez nada na luta né Ou ele tava na luta Não vi se o Lolo Chegou a participar Se liga só O Golden Gloo Chega ali ó Pra bater nessa Sejuani Ele errou O Ute Errou o que? Errou outro Ute Nossa É o Lolo Tirou o Flash Da Keith Então O Jux tava um pouquinho Atrasado nessa aí né Um pouquinho não Ele ficou lá no mid mesmo Mas tá de boa Cloud9 Academy Continua com vantagem Eles tem dois dragões Da montanha Ó eu já dou a calma Eu nem assisti esse jogo Tô vendo pra primeira vez Eu já sei o resultado Do jogo né Mas vai rolar um barão Vai rolar um barão nos próximos dois minutos Eu te garanto isso Entre vinte e um e vinte E vinte e quatro Nos próximos três Vai rolar um barão Vai rolar um barão Na Cloud9 Eles sempre fazem barão Quando eles estão Nesse 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 momento do jogo Assim Eles sempre iniciam um barão E nesse jogo Eles tem dois dragões da montanha E tem um cork Com uma zaia ali Eles fazem esse barão Muito rápido mesmo Golden Gloo agora Já tá na side lane Ele não fechou Infinity Edge Ele foi pra Pra colhedora de essência Não pro Gume do Infinito mesmo Cara O que essa caixa tá fazendo mano Ah Golden Gloo Esse Flash foi troll hein Mas ele vai sair vivo ainda Porque Morgana Morgana chega ali E dá um Black Shield Beleza Nautilus e o Nautilus e a Esse Joane Ficou assim E agora hein O que a gente faz Tá Não eliminaram ninguém O Golden Gloo Se o Golden Gloo Tivesse Infinity Edge Eles vão matar com certeza Eles vão fazer esse barão agora Vão iniciar esse barão agora Tão beitando hein Tão beitando hein O Jux tá ali Já começaram o barão Mas eles querem a luta O Bleber Vai pegar a Sejuani Qual ult que o Bleber tem? Nenhum né Ele tá no cooldown mesmo O Jux foi ali Pra eliminar a Sejuani Essa caixa vai morrer também Cara Vou ver speed que o Jux tá Não Tá de boa Conseguiu sair viva Vamos lá Falei que eles vão fazer um barão Até os 24 hein Nossa O que que essa Camille Tá fazendo aí Tá O Diamond morreu Mas essa Camille Vai morrer também Nossa gente Tá uma confusão Ó Essa galera que narra aí Tá de parabéns Porque É complicado Você entender O que que tá acontecendo Ih Chegou o Golden Gloo De pacote Morreu Calecou mas matou Beleza Enquanto isso Eles mataram também E eles vão pro Barão Agora Certeza Vai pro Barão Vai pro Barão Não Pô Errei minha cal Galera Foi mal aí Mas eles estavam buscando Esse Barão né Eles tão ali já em volta Do Barão Por que? Se outro time Dá uma bobeirinha Matou ali Um conseguiu uma eliminação Ou se outro time Sei lá Erra o posicionamento Faz um reset errado Eles vão lá E mete o louco E faz esse Barão Olha lá Voltou 25 minutos Reset da Claudinari Foi feito antes Garantir o Visão Tudo mais Chegam ali agora E eles iniciam esse Barão De boa Pegaram o buff do Barão A Ecofox É obrigada a lutar Nesse 5x5 agora E provavelmente A Claudinari Vai ganhar Porque eles tão muito Mais fortes né O Golden Gloo Tá gigante Nesse jogo Já o Jux Também tá grande agora Tá todo muito grande O Bleber tá grande E é isso aí 8k de vantagem Aos 25 minutos E eles provavelmente Vão encerrar o jogo Agora com um push Olha só O Yusui né Que é o mid laner A Kai'Sa Vai ficar morto Durante 32 segundos Fora isso Pra piorar a situação De todo mundo ali É O time deles Não tem tanto Clear Wave assim né É meio complicado Pra eles limparem Essa Wave Vai ser muito complicado Mesmo pra esse time Lidar com o Barão Mesmo se a galera Nascer Mas não vai dar tempo não Eles vão finalizar Esse jogo Muito rápido mesmo Com um push Olha só Então é isso galera Mais um jogo assim ó Que o Jux Novamente terminou bem Brilhou nas teamfights né O Jux Ele tá jogando muito bem Teamfight Ah eles não finalizaram o jogo Achei que eles iam finalizar Não deu Não teve Wave Mas beleza O Jux Novamente brilhou em teamfights né Ele foi punido Focaram ele ali Na lane phase E tentaram utilizar ele Uma coisa que a gente tem No League of Legends Que eu acho legal comentar É que a top lane É uma lane que é É fácil pra você Adquirir vantagem né Pra você tipo assim Focar ela Em forma de você Ganhar uma vantagem Porém Ela é difícil de você Espalhar a vantagem dela Pro resto do mapa Então a gente tá tendo Vários times fazendo isso Contra Cloud9 Tentando garantir vantagem Em cima ali do Jux Punindo ele Mas eles não conseguem Espalhar essa vantagem Enquanto isso O resto do time Pega vantagem E destrói E o Jux nunca É muito punido né Ele nunca fica muito atrás Sabe Olha só esse jogo A Camille lá Teve aquele dive Que ajudou pra caramba ele Mesmo assim O Jux tá 3-1-6 E o cara tá 0-2-4 Sacou Dos itens nele O Jux já tem dois itens E tudo mais também Agora acho que vai ser O push final Será Como eu falei Esse time do Echo Fox Eles não tem Clear Wave Olha só É muito difícil pra eles lidarem Com os minions Tá vendo É muito difícil mesmo A composição deles É muito complicada Essa torre vai cair rapidinho Mas a gente vai ter A fight antes né Alguém bate na torre O Jux foi lá Opa Deixa eu levar essa torre aqui O Jux tá com reset Ele tá tranquilaço Ele O Golden Gloo tá O Golden Gloo Ele voltou Depois daquilo tudo E rolou E comprou o Infinity Edge Assim A vista né Comprou o Infinity Edge A vista Ele tá muito grande Vão matar os caras Na fonte mesmo E é isso aí pessoal Mais um game Da Claudio Nenacademy Claudio Nenacademy Na liderança Da OCS Academy Tudo se encaminhando aí Pro Juqueira ser campeão Da OCS Academy Beleza Então pessoal Esse vídeo já ficamos por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like É muito importante Não custa nada pra você Então mexe o dedo no like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder os próximos jogos Do Jux Eu vou estar trazendo todos os jogos Comenta aí o que você achou Do Juqueira nesse jogo Tá ali o quadro de Dan Agora e tudo mais E também Comenta um mech aí Qual é a coisa Tamo junto aí Valeu Um grande abraço Todo mundo E lembra da carta que eu dei Link da Betis aí Tá na descrição Valeu Falou Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança